Michel Temer criou a lei do trilhão e Dilma a delação premiada. Michel Temer articulou e sancionou a PEC do trilhão. Por essa lei, as petrolerias estrangeiras ficaram isentas em impostos em um trilhão de reais. Saudoso Paulo Henrique Amorim publicou que a mulher de Moro, Rosângela Wolf de Quadros Moro, trabalha para a Michel. E a Michel é uma das favorecidas pela lei do trilhão. O silêncio da Lava Jato seria por conta do contrato da esposa do Moro com a Michel? E a presidente Dilma sancionou a lei da delação premiada, um dos mais importantes instrumentos jurídicos. Como diz o ditado, quem não deve não teme. Aliás, Dilma foi deposta e nada ficou provado contra ela. E o ex-juiz Sérgio Moro usou as delações premiadas para prejudicar o PT, principalmente Lula e Dilma. E favorecer Bolsonaro. E para que fique claro o conluio criminoso, Moro virou ministro da Justiça de Bolsonaro e ainda teve a promessa de ser indicado ministro do STF. A primeira delação premiada de Léo Pinheiro inocentava Lula e não prestou. E na segunda, Léo Pinheiro disse que a reforma luxuosa do triplex do Guarajá foi feita a pedido de Lula, que em troca lhe daria a Léo Pinheiro vantagens ilícitas na Petrobras. Além da Lava Jato nunca provar que o triplex do Guarajá era de Lula, fotos e vídeos mostram que a reforma luxuosa do triplex nunca existiu e Lula foi afastado da eleição de 2018. Preso, né? Léo Pinheiro, com a delação premiada, teve redução de 70% da pena e Bolsonaro, como prêmio, deu a presidência da Caixa Econômica Federal para o gerro de Léo Pinheiro, Pedro Guimarães. E a ex-presidente Dilma foi vítima da delação premiada de Antônio Palocci, rejeitada pelo MPF por falta de provas, a seis dias da eleição de 2018, vazada criminosamente por Moro. Segundo as pesquisas, Dilma tinha até seis dias da eleição uma cadeira garantida ao Senado por Minas Gerais. E como um deboche com a sociedade, ainda fizeram o filme Polícia Federal, a lei é para todos. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, beijo no coração e obrigado pela atenção.